As inscrições para o concurso público da Sanepar encerram na segunda-feira. Quem traz os detalhes para a gente é a Jaqueline Borim, da Agência Estadual de Notícias. Hoje o nosso destaque é concurso público. Encerra nesta segunda-feira, no dia 21 de outubro, o prazo para inscrição do concurso público da Sanepar, que se destina a preencher 102 vagas e a formação de cadastro de reserva. Os editais para as vagas e para o cadastro de reserva estão disponíveis no site do Instituto Assessoria em Organização de Concursos Públicos. Os candidatos têm até as 18 horas de segunda para fazer a inscrição e até as 23 horas e 59 minutos do mesmo dia para pagar o boleto. Os salários iniciais previstos nos editais são de R$ 2.256,00 para o nível médio, R$ 3.923,00 para as vagas de nível técnico e para as vagas de nível profissional o valor varia, de R$ 4.410,00 até R$ 6.902,00. Para mais detalhes do concurso e notícias do Governo do Paraná, basta acessar o site da Agência Estadual de Notícias.